Bom dia! O nosso Deus é bom o tempo todo. Deus o tempo inteiro, irmão, está cuidando de mim, está cuidando de você, está cuidando da nossa casa. E este é um tempo de dupla honra, onde Deus unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Alegre-se, sua vitória está mais que garantida. Deus manda te dizer, tudo já deu certo, levante suas mãos e confie nele. Deus tem o melhor para você. E a partir de hoje, todos os dias na palavra do dia, eu vou ler uma mensagem de um livro best-seller, que eu gosto muito antes da gente começar a nossa campanha. E o tema de hoje é, ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele ajudará você. Salmos 37, 5. E assim diz o Senhor para nós essa manhã. Hoje, confiarei no Senhor Deus Pai, mesmo que a sua mão esteja segurando a vara da disciplina. Ainda assim vou amá-lo, como nos tempos em que o Senhor abençoava com prazer. Hoje, caminharei com a cabeça erguida, sem perguntar por quê. O coração está quebrantado, os ventos estão tão gelados. Ainda assim, oro para fazer a sua vontade. Hoje, a sua dádiva de amor e de graça, levam-me a olhar para o seu rosto. Hoje é terça-feira. 3 de agosto de 2021. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago pra você a palavra do dia. Já foi no canal do YouTube? Já ouviu a música que foi feita especialmente pra mim e pra você? Venha Como Estás. Esta é a música que vai nos acompanhar a semana inteira, o mês inteiro de agosto. Nós vamos ouvir a ministração da palavra e logo em seguida cantar Venha Como Estás. Acredite, a nossa estratégia de guerra, que Deus colocou nas nossas mãos, vai trazer para mim e para você muitas vitórias. Eu quero te pedir, não esqueça de se inscrever aqui no canal. Dar o seu like aqui no vídeo da palavra do dia. Deixar o seu pedido de oração aqui embaixo e ativar o sininho. Continuando hoje, o segundo dia, o terceiro dia, né? Da campanha dupla honra, Gênesis capítulo 37, versículo 25, diz assim. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. E seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra e iam levar isso ao Egito. Então o Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá se nós que matemos ao nosso irmão e escondamos a sua morte. Vinde, vendamo-lo a estes ismaelitas e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão. Nossa carne e seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram, alçaram a José da Cova e venderam José por vinte moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Você já foi vendido alguma vez? Você já se sentiu um objeto alguma vez? Sabe, eu fico observando a história de José. O que será que passou na cabeça dele no momento que ele foi lançado na cova e no momento que ele foi tirado da cova para ser vendido? Poxa vida, Deus, meus próprios irmãos, aqueles em quem eu confiei, eles me lançaram aqui dentro, eles querem me matar. Mas a palavra de hoje para nós, assim diz o Senhor. Muitas vezes, os teus próprios irmãos, aqueles que comiam com você, aqueles que dormiam perto de você, que andavam com você, eles arquitetaram para ver o teu fim. Mas eu fui na tua frente, mesmo quando as coisas pareciam perdidas. Eu estava lá, filho, quando você foi colocado dentro do poço, quando do lado de fora, como se você estivesse lá embaixo, ouvindo só as gargalhadas, eles planejavam tua morte. Eu estava lá, no meio de cada plano, eu fazia o meu plano para você. Eu sei o quanto é doloroso você amar alguém e ver esta pessoa se levantando contra a sua vida e planejando a sua morte. Mas hoje eu quero te dizer, José, passou algum tempo dentro daquela cova com a minha permissão. As dores e sofrimentos que você passou e tem passado, são com a minha permissão. De dentro dessa cova, do meio deste deserto, eu te levarei para lugares frutíferos. Como diz o Salmo 23, eu vou te colocar em pastos verdejantes, eu vou ungir a tua cabeça com óleo. Mas lembre-se, todo começo tem o meio e tem o fim. O fim das coisas é melhor do que o começo delas. Eu vou te honrar. Eu imagino a dor de José dentro daquela cova, gritando, irmãos, socorro! E ninguém olhava para ele. É exatamente como você se sente, né? Clamando, chorando, com o coração quebrantado. Perguntando, perguntando, Deus, até quando o Senhor vai me deixar passar por isso? Até quando sofrerei? Sofrerei esta humilhação? Diz o Senhor, conheço tuas dores, tuas lágrimas, teus passos e os que se levantam contra ti. Na verdade, eles queriam te matar. Eu tenho dado a você livramentos de morte, filho, filha, porque ainda tenho grandes coisas com você na terra. Levanta teu olhar para o céu, ainda que ele pareça nublado e você não consiga ver o meu trabalhar. Mesmo que você esteja clamando e eu não tenha respondido o teu clamor, eu estou contigo. Não te desamparei. Não te abandonarei. Não te rejeitei. Eu estou preparando um banquete. Te tirarei de dentro desta cova, de dentro deste poço. E te assentarei no meio dos príncipes. Farei com que os teus irmãos vejam no futuro quem é o Deus que você serve. Farei com que teus inimigos contemplem a minha glória sobre a tua vida. Lembra-te. Os gritos de José dentro do poço eram Deus, me ajude. Não adianta você clamar pelo nome dos homens. Muitas vezes, eles se fazem de amigos, de irmãos, mas estão apostando a sua queda. Mas eu te digo que enquanto muitos planejam a tua queda, eu planejo para você vida e vida com abundância. Os irmãos de José venderam ele como escravo, apostando que seria o seu fim. Mas foi o começo do cumprimento da minha história sobre a vida dele. Muitos já te olharam. Muitos já te olharam e apostaram ser o teu fim. Mas, queres ouvir uma coisa? Estende as tuas mãos. É o começo do grande, do novo, da promessa, do cumprimento, da honra, da exaltação que eu tenho sobre a sua vida. Sei que não é fácil passar pela prova. O deserto causa dor, medo e muitas vezes nos faz querer parar. Fique tranquilo. Não esqueci de você, conheço a tua dor, sei também os teus medos, mas quero que você lembre. Eu estou aqui, preparando o melhor para você. E dentro de pouco tempo, você comerá o melhor desta terra. Curva a tua cabeça. Querido Jesus, obrigado pela vida dos teus filhos que estão aqui comigo. Eu quero pedir nessa manhã que o Senhor dê a eles a compreensão de que cada luta tem um para que. Que eles venham ser fortes e corajosos. E que o nome do Senhor seja glorificado na vida, na casa deles. E em tudo que eles fizerem, para a glória do teu nome. Amém. Eu quero convidar você para sábado, 7 de agosto, a partir das 20 horas, estar comigo em uma live da dupla honra no canal do YouTube. Nós vamos fazer um ato profético ao vivo para abrir a primeira live, glorificando o nome do Senhor. Eu gostaria que você preparasse já papel, caneta, sua família. Davi Sasser vai estar cantando conosco, louvando o nome do Senhor. E eu tenho certeza, será uma noite impactante na sua vida. Não marca nada, sábado, 7 de agosto, às 20 horas, no canal do YouTube e no Instagram, Virginia Arruda Oficial. Teremos a live, primeira live da dupla honra do mês de agosto. Deus vai honrar você. Segundo a minha palavra, eu declaro bênção sobre a tua vida em nome de Jesus. Elias não era melhor do que eu. Elias não era melhor do que você. Ele cria. Era a diferença. Ele tinha muita fé. E ele disse, segundo a minha palavra, não vai chover. E eu digo em nome de Jesus, segundo a minha palavra, Deus vai te honrar ainda este mês. Dupla honra sobre você, sobre tua casa, sobre tua família, sobre teus negócios, sobre teu ministério. Deus te prosperará espiritualmente e as bênçãos espirituais atrairão para você as demais bênçãos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Amém. 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 Amém.